A verdadeira amizade está no constante calor do sol A transparência de um amigo está na clareza da lua Onde você pode olhar na noite escura e enxergar o sol onde pisa Oh, quando a maré baixar, vale visitar Vale fazer devoção, vale presentear no mar No mar, no mar, vários negros foram pro Brasil Quantos nagôs e ouro-paz, dentro do navio negreiro Deixaram suas lágrimas correr no mar No mar, no mar, no mar, no mar E quando a maré baixar, vale visitar Vale fazer devoção, vale presentear no mar No mar, no mar, no mar Oh, sua lágrima correu pro mar, tocou no peito de Emanjá Já podia mudar a maré, fazer meu navio voltar pra Guiné No mar, no mar, no mar, no mar E quando a maré baixar, vale visitar Vale fazer devoção, vale presentear no mar No mar, no mar, no mar, no mar Oh, vários negros foram pro Brasil Quantos nagôs e ouro-paz, dentro do navio negreiro Deixaram suas lágrimas correr no mar No mar, no mar, no mar, no mar E quando a maré baixar, vale visitar Vale fazer devoção, vale presentear no mar No mar, no mar, no mar No mar, no mar, no mar Oh, sua lágrima correu pro mar, tocou no peito de Emanjá No mar, no mar, no mar Já podia mudar a maré, fazer meu navio voltar pra Guiné No mar, no mar, no mar E quando a maré baixar, vale visitar Vale fazer devoção, vale presentear no mar No mar, no mar, no mar, no mar Oh, sua lágrima correu pro mar, tocou no peito de Emanjá Já podia mudar a maré, fazer meu navio voltar pra Guiné No mar, no mar, no mar E quando a maré baixar, vale visitar Vale fazer devoção, vale presentear no mar Para a maré baixar, No mar E quando a maré baixar, vale visitar Para a maré baixar, vale visitar Vai lhe fazer devoção, vai lhe presentear no mar. No mar, no mar, no mar, no mar. Ô, sua lágrima correu pro mar, tocou no peito de Emanjá. Lá podia mudar a maré, fazer meu navio voltar pra Guiné. No mar, no mar, no mar, no mar. No mar, no mar, no mar. Ô, sua lágrima correu pro mar. A menina dos meus olhos, tem um pouco pra falar. Só que veio e foi embora, sem ao menos desplicar. Me deu sonho e alegria, mas também me fez chorar. No dia em que ela foi embora, deixou o vazio em seu lugar. No caminho de Aruã, é que fui me consolar. Por isso rezo toda noite, beijo pra Pai Oxalá. Ele tem muito amor, o qual não posso mais lhe dar. Que ilumine seus sanguinhos, e dê brilho ao seu olhar. Hoje eu ando tão sozinho, mas ninguém vou me apegar. Tô vazio do meu peito, capoeira, foi morar. E só pra ela que eu confio, alegria do meu olhar. Tira a lua, tem clara, abre as portas do meu peito. Para um novo amor entrar. Tira a lua, tem clara, vou espantar essas mágoas. Que é pro meu amor voltar.